Eu sou a Ariely Matos e hoje a gente tá aqui no maior evento de Muay Thai de Santa Catarina, o Number One. Vem comigo! Eu tô aqui com o Munil, presidente da Confederação Brasileira de Muay Thai e fundador da Insight Muay Thai. O evento, o Number One, ele é organizado pelo Rafael Bach, que é presidente da federação catarinense, que é ligada à confederação que eu presido. Então eu tô aqui representando a confederação e também tô como fundador da Insight, afinal, o Rafael, coincidentemente, também é um dos nossos franqueados. E aí, Felipe, como é que tá a expectativa aí pras lutas? A expectativa tá grande, né? Tem bons atletas hoje aí que vão se juntar, a premiação. Acredito que vai ser um espetáculo grande aí. É o que a gente espera, né? A gente quer ver sangue. Estamos aqui com o Neto, que vai entrar agora pra lutar. E aí, Neto, conta pra gente como é que tá o teu coração pra essa luta? Ah, tô bem tranquilo, treinei bastante, vou subir lá, vou fazer a mãe dele chorar. Vou dar o meu melhor e é isso aí. E já tem alguma estratégia montada? Não, vou deixar ele chegar, né? Vou caminhar pra trás, chutar, frontal, joelhão, a hora que pegar nele é chão. Eu sou representante da equipe 019 Muay Thai, lá de Campinas, do estado de São Paulo. E hoje aí viemos pra fazer guerra, fazer uma das lutas principais aí, a chave reserva do GP. Tô aqui agora com a Carla, treinadora da Inside Rafael Bach. Ela preparou um atleta que vai começar a lutar agora. E aí, Carla, como é que tá o coração, a expectativa pra essa luta? Hoje é dia de glória, né? A gente tá tranquilo, a preparação foi forte, tá? A gente treinou duro. E hoje é o dia de pôr em prática tudo que a gente treinou. Vitor, parabéns por essa luta, foi um espetáculo. Qual foi a estratégia que tu usou que já tava na cabeça pra nocautear? Preciso te falar que eu não tinha estratégia. A minha estratégia era chegar e pôr em prática o que eu treinei. E eu acho que eu consegui, que era chutar as pernas, dar uma banda. E não me saí bem no clinch, eu esperava ser melhor. Mas a estratégia não tinha. O Vitor é um cara que vai muito pra frente. Então era pegar de mão, em cima e embaixo, sempre ativo na mão, chutando em low kick e jogando tip. Tendo a oportunidade da banda, a gente treinou isso quando ele dá banda. Eu acho que ele colocou também, se vocês observaram. Teve umas bandas, teve chute embaixo. Ele pegou bastante de mão na linha de cintura e no rosto. Então essa foi a nossa estratégia. A gente estudou a luta do adversário. Então a gente percebia que ele trabalhava com a guarda baixa. E ao passar dos primeiros rounds, ele ia cansando. Observamos isso na luta também. Ele foi cansando, baixando a guarda. E a gente pedindo pro Vitor sempre pegar de mão na linha de cintura e no rosto. E chutando também, chutando bastante. Esse é o Veras, treinador do Fábio. Veras, há quanto tempo você está treinando o Fábio pra essa luta? Pra essa luta especificamente faz dois meses, quase dois meses. E tem alguma estratégia específica pra ganhar hoje? Não, estratégia específica, específica não. Até no evento ontem, na coletiva ontem, um dos atletas comentou. Depois do primeiro soco, todo plano pode continuar ou pode ir embora ao mesmo tempo. Então a gente deixa rolar. Kelly, o que tu tá achando das lutas até agora? Todas elas foram muito bem aplicadas, né? Tô muito feliz por todas aqui, os atletas bem preparados. Tô gostando bastante do evento. E pra qual time tu tá torcendo hoje? Com certeza pra Inside, né? Tô aqui com o Rangel Farias, o fundador da RFA. Tá. Rangel, você tem algum atleta agora lutando? Um aluno de um aluno meu. Que legal. E como é que tá o coração? Ele já lutou? Já foi? Ele já lutou. Ele não saiu com a vitória, mas lutou bem. E agora vamos com a expectativa desse GP, que é a altíssimo nível. Fico muito feliz de ter um evento desse esporte aqui em Florianópolis. E que o Brasil retorna com eventos grandes de Muay Thai, né? Porque depois que o Storm Muay Thai acabou, nunca mais tivemos grandes eventos de Muay Thai. E agora estamos de volta, né? Que legal. E o que tu tá achando desse evento? Perfeito. Muito bom. Parabéns, Thiago, pela tua luta. Antes do resultado, o que passava na tua cabeça? Tu achou que já tava ganho? Então, era pra mim ter lutado aí com outro adversário, né? E mudou de última hora. O rapaz que era da luta reserva acabou entrando no lugar, porque o outro rapaz teve uma intoxicação alimentar. Então, assim, quando mudou ali, a gente, pô, tem que mudar de estratégia, porque é outro adversário e tal, mas não saiu da cabeça, pô, querer vencer e querer levar os 10 mil. Isso aí tá em primeiro lugar na cabeça, né? Lutei com um adversário aí que acabou de voltar da Tailândia. Então, ele, com certeza, fez muitas lutas duras lá, né? Lutei com ele aí, tô 100%, não me machuquei e vou chegar 100% na final. E declara vencedor do GQ, 67 quilos, semi-pro, o local, o atleta, Zé Gou, a Gol Pila! Neto, parabéns por essa luta, foi um espetáculo. Eu vi ali, tu ganhou todos os áudios, né? Em todos, tu levou e tu fez tudo o que tava planejado mesmo pra ir te fazer? Sim, sim, a minha intenção é de fazer a mãe dele chorar, não é, minha? Sair com a vitória e levar o GP pra casa. Como eu falei, quando você vem me entrevistar aqui, o primeiro golpe que ia entrar ali, ele vai sentir, e eu vou crescer na luta, e foi o que aconteceu. Joguei o frontal, entrei, cotovelo, cotovelo. A mãe dele tá chorando nessa hora lá, foi o que eu falei que ia fazer. Tô aqui com o Chulica, um dos grandes nomes que vai lutar aqui hoje. Como é que tá o coração pra essa luta? Tô ansioso. Preparamos bastante pra essa luta. Na real, a gente treinou pra pegar um coringa, né? Treinamos muito, eu tava treinando 4 horas por dia, de domingo a domingo, mas ele acabou se machucando de última hora. Aí mudou o adversário. Mas estamos preparados do mesmo jeito, e a gente vai promover ter guerra do começo ao fim. É meu! É meu! E aí, Thiago, como é que tá o coração tão orgulhoso do resultado? Muito orgulhoso, eu já sabia. Eu treinei muito, eu dedico minha vida a isso. Todo santo dia, tá aqui a mina que tá comigo, todos os dias me ajudando, minha família. Então assim, comecei essa semana gripado, domingo e segunda, eu tava de cama, eu pedi pra Deus, eu fui na igreja, pra Deus me ajudar. E Ele me ajudou, e eu tô aqui, ganhei os 10 mil. Eu achei que eu não ia conseguir lutar, porque eu fiquei doente. Mas não, Deus me proporcionou isso aqui, essa felicidade, dar felicidade pra minha galera. E tô muito feliz, e vamos pra próxima, daqui 20 dias eu vou lutar de novo. Vamos pra cima. Qual vai ser o próximo evento que tu vai lutar? É o máximo lá em São Paulo. Assim, vendo em termos de grandiosidade, é um evento que acontece poucas vezes, mas é o maior evento do Brasil, pela grandiosidade que tem. Então, vou lutar o máximo aqui na hora de dia 5 de novembro. Então tá logo aí, só amanhã aí vou dar um tempo pra me recuperar. E já vou voltar os treinamentos pra chegar forte. Parabéns, Char. 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 Obrigado.